Vai, vai! Gabriel, olha o Danielzinho! Outra vez, já anda! Gostais a comer, Margarida? Oh Frozen! Frozen! Anda aqui Frozen! Diz olá! Olá Frozen! Olá! Olha o Dráculo, anda cá! Sou Dráculo! Estás muito giro! Frozen! Anda! Olá Frozen! Atira um beijo para a mãe Frozen! Tchau! Adios! Tchau! Não, está aí dentro, puja aí tudo! Procura!